Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui gravar uma tag chamado Mãe de Primeira Viagem Então vamos lá, primeira pergunta Você é uma mãe que trabalha ou fica em casa com o bebê? Gente, eu não estou trabalhando fora, tá? Tô cuidando das crianças aqui em casa Era o meu sonho, eu sempre sonhei com isso Mas não estava nos meus planos Porque a minha intenção era voltar a trabalhar E eles iam ficar com a minha sogra Isso aconteceu no primeiro mês Eles ficaram com a minha sogra um mês E eu voltei a trabalhar Só que não deu certo A primeira ligação que eu recebi falando que ele estava doente Eu já fiquei desesperado E não teve jeito, meu coração falou mais alto Enfim, não trabalho fora Só cuido das crianças e da casa E de tudo aqui em casa Segunda pergunta Você gostaria que isso fosse diferente? Não Não Eu adoro ficar em casa com eles Eu não vejo a hora passar É muito trabalhoso Mas é o meu prazer Meu prazer é ver o desenvolvimento deles Então eu não gostaria que fosse diferente Terceira pergunta Seu bebê dorme na sua cama? Não Eles nunca dormiram na minha cama Eles dormem no berço E tem sido sempre assim Tirando o começo Que eu gravei um vídeo anterior falando Que eles não dormiam no berço Dormiam aqui na sala Com a gente Comigo Mas dormiam no sofá Enfim Eles não dormem na minha cama Nunca dormiram Dormem no berço Pergunta número 4 Qual item de bebê que você tem que ter? Gente Eu pensei Assim Pensei bastante Mas um item assim Que me ajuda muito É a cadeirinha Essa bendita cadeirinha Que ela é Ela é de balanço Ela vibra Toca musiquinha E é o que me ajuda bastante No dia a dia Eu só me arrependo De não ter comprado antes Quando o Vinicius tinha refluxo Se eu tivesse uma cadeirinha dessa Tinha me ajudado bastante Porque ela fica bem inclinadinha E depois da mamada Numa emergência Eu poderia deixar ele lá Que ia ficar bem em pézinho Inclinadinho Tranquilo Quando eu descobri essa cadeirinha Já tinha passado o refluxo do Vinicius E Mas de qualquer forma Tem me ajudado bastante com as crianças Eles adoram essa cadeira Quinta pergunta Quantos filhos deseja ter? Gente, eu sempre quis ter dois filhos Sempre Só que Os anos se passaram Como vocês sabem Eu não podia engravidar naturalmente E aí eu fui desanimando E fui pedindo pra Deus Que se viesse um só Eu já tava muito feliz Ainda tava conformada Depois eu fui conformando até De não ter nenhum Nenhum Mas Graças a Deus Veio dois E Eu tô realizada com isso Não pretendo ter mais filhos Mas Se Deus Permitir aí Um dia Se acontecer De ter mais um Paciência Mas depender de mim Eu não quero mais Pra mim já tá bom É Eu já me culpo demais De não dar atenção suficiente Que eu acho que Dois filhos ao mesmo tempo Você tem que se desdobrar muito E você acaba não dando atenção suficiente Pra eles Igual se fosse um só Então eu já me culpo muito com isso Então eu quero curtir eles Quero dar atenção máxima pra eles mesmo E ficar só nesses dois mesmo Pergunta número seis Vocês já saíram a noite sozinhos Sem o bebê? Não As crianças já Daqui a pouco faz onze meses E a gente ainda não saiu sozinhos A gente tentou No nosso aniversário de casamento Deixamos lá com a minha sogra As crianças E Tentamos sair Quando foi Era umas Acho que dez horas da noite Dez horas da noite A gente tava indo Potback Jantar fora No caminho do Outback Minha sogra já me ligou Que o Guilherme não parava de chorar Desesperada Enfim A gente tava morrendo de fome O nosso Outback virou Mac Eu brinco com isso Tem que brincar né gente Não tem jeito Então a gente foi Foi pro McDonald's Ali no No drive mesmo Compramos um lanche Correndo E taímos correndo Pra voltar Pegar as crianças Que o coração ficou apertado A nossa intenção Era ir pro Outback E depois em seguida Esticar em algum lugar Passar a noite Em algum lugar Mas não deu certo Foi a única tentativa Sem sucesso Pergunta número sete Qual o programa favorito Das suas crianças? Eu acho que não é só Das minhas crianças Mas acho que em geral Primeiro lugar Galinha Pintadinha Depois Super Why E depois a Peppa Então são os três Programas favoritos A meia hora Que passa Discovery Kids Que passa Super Why É meia hora De silêncio Aqui em casa Eles assistem Bem concentrados E na hora Do meu desespero Assim que ta muito Apurado Eu coloco Galinha Pintadinha Eles acalmam Acalmam eles Assim muito É o que me ajuda Oitava pergunta Fale uma coisa Que você comprou Antes do bebê nascer E não usou Chupeta Comprei chupeta Comprei várias Tentei introduzir chupeta Não teve jeito Nenhum dos dois pegar Nove Qual comida favorita Da criança? Bom O Guilherme adora Papinha salgada dele Que eu faço Com legumes E carninha Ele adora A papinha O Vinícius gosta De banana Se der banana Pra ele Assim Se der banana Pra ele Na colherzinha Ele não come Amassadinha Ele não come Se você dá A fruta inteira Ele vai morder Ele vai comendo Então ele adora banana Dez Quantos carros Sua família tem? Uma pergunta estranha Acho que não tem nada a ver Mas tá aqui Eu vou responder Um carro só Fica com meu esposo Ele vai trabalhar com o carro E eu fico aqui Fico em casa sem carro Pergunta onze Qual o seu peso Antes da gravidez? Quantos quilos ganhou? E qual o peso Que você tá agora? Gente Antes de engravidar Eu pesava Cinquenta e nove quilos Durante meu tratamento De fertilização Até o sétimo mês Que foi quando eu ganhei Os bebês Eu tava pesando Sessenta e oito E agora eu tô com Cinquenta e oito quilos Pergunta doze As férias dos sonhos Com suas crianças Disney Com certeza Quem não sonha Em fazer uma viagem Em família Na Disney Com as crianças Com a criançada Férias dos sonhos Sem as crianças Algum lugar perto da natureza Bem tranquilo Pra eu dormir bastante Relaxar Sem as crianças Eu já penso em dormir E descansar Gente Então eu já imagino Um lugar perto da natureza Bem calmo Bem tranquilo Bem bonito Ficou muito verde Quatorze Como sua vida mudou Desde que o bebê nasceu Tudo mudou A minha rotina Mudou bastante Por exemplo Nunca mais assisti Um filme O que mais Eu nunca mais dormi Eu nunca mais dormi Até tarde Então a minha rotina Mudou Muito Eu durmo super pouco Não durmo quase nada Mas é É assim mesmo Minha cabeça Também mudou bastante Hoje eu penso mil vezes Antes de fazer alguma coisa Então isso Tem sido bem diferente Pra mim Quinze Termine a frase Meu coração se derrete todo Quando Eu vejo o sorriso Dos meus bebês Quando eles abram Um sorriso Pra mim Quando eles dão Aquele olhar carinhoso Gente É Não tem como descrever Só quem Só quem a mãe sabe Quanto valor tem isso O sorriso De uma criança O sorriso Do seu filho Nossa É tudo de bom Dezesseis Onde você compra as coisas Para seu filho Eu não tenho lugar certinho Pra comprar Mas Fralda Por exemplo Eu gosto de comprar no Walmart Ou no Carrefour Roupa Ultimamente Eu tenho comprado Muita roupa da Carders Aí eu tenho uma pessoa Que ela Vai pra lá De 15, 15 dias E traz Dos Estados Unidos E eu compro dela Então Muita roupa deles Eu tô comprando da Carders Porque a qualidade É excelente Dura Dura bem mais Pergunta 17 Maquiagem favorita E produtos para pele Eu uso Quase Eu uso pouquíssimo Maquiagem Nunca fui de usar Muita maquiagem Mas Hoje Eu tô precisando Bastante de corretivo Porque como eu durmo Pouco Minhas olheiras Estão bem Saltadas Bem sobressaídas Então Meu favorito de hoje Com certeza É o corretivo E mesmo assim E mesmo assim Ainda não esconde Tudo Porque eu uso Pouquinho Não gosto De carregar Muito Não E produtos Para pele Depois que eu tive Filho Eu comecei A me cuidar Melhor Nessa parte Então eu comprei Uma linha da Renew Antirrugas Eu não usava Nunca usei Antirrugas Mas agora Eu tô preocupada Comecei a me preocupar Com isso Então eu tô usando Tanto de dia O hidratante Com filtro solar E a noite O antirrugas Dezoito Fraldas bonitinhas É uma pergunta estranha Gente Mas Tá aqui Também Fraldas bonitinhas Eu entendi essa pergunta Se eu uso Se eu costumo usar Aquelas fraldas Cheias de frescurinha Não Não uso Ninguém vê É uma coisa que ninguém vê Que vai pro lixo Então eu acho que não compensa Pagar mais caro Por isso Então pra mim Eu prezo mais Pela qualidade da fralda Não pela beleza Eles estão usando agora Aquelas de vestir E eu acho Não pela beleza Mas é bem eficiente Tô gostando bastante Dessa fralda Dezenove Você sempre quis ter filhos? Sim Minha vida inteira Sempre quis ser mãe Sempre quis ser dona de casa Acho que eu nasci pra isso Vinte Qual a melhor parte de ser mãe? Tudo Tudo é maravilhoso Então é difícil Falar a melhor parte de ser mãe Apesar de ter momentos bem difíceis Em ser mãe É muito prazeroso Eu não tenho palavras Pra falar pra vocês Como é gostoso E nem pra agradecer a Deus De tudo Desse presente que ele me deu Gente Vocês não sabem o que aconteceu Acabou a bateria da minha câmera Aí eu tô terminando esse vídeo Aqui no celular mesmo Né meu amor? Então gente Espero que vocês tenham gostado Dessa tag Se tiver alguma mãezinha De primeira viagem Querendo Que quer responder também Quer gravar um vídeo Grava E posta aqui nos comentários Abaixo Que eu vou adorar assistir Tá bom gente? Beijinho pra vocês Tchau 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 Aqui ó Gui Gui aqui ó Olha Beijo Beijinho E até o próximo vídeo Tchau